É nóis! E esse é o orelha? Orelha! Por que orelha? Por que será? Por que orelha? Chega aí, orelha, porra! Vai sair no canal, cara! É, velho! Ah, agora já tá todo o time do... Tá no canal Loucos da Telecom, cara! Mano, porque esse cara é monstro, velho! Como que é teu nome, velho? É louco, é só daqui de Recife! Daqui de Recife, qual o nome do provedor, Lucas? O nome do provedor é 3MD, tá aqui no Loucos! 3MD, curte a Loucos! Pra caramba, o melhor canal de Telecom do Brasil! É da Loucos da Telecom! Salve, Loucos! Tudo bem com vocês? Salve, Loucos! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem! Pessoal, tô aqui no evento Futura ISP, esse evento incrível em Olinda! Vou ficar aqui os 3 dias, os dias 8, 9 e 10, estamos no segundo dia, dia 9, e vou rodar um pouco na feira aqui, vou mostrar um pouquinho de novidade pra vocês, vou visitar alguns estandes aí, OiW, Gritec, Importel, TP-Link, Multilaze, vou trazer um monte de novidade pra vocês aí, máquina de fusão, vamos ver o que tem de novo nesse nosso mercado aí, beleza? Vou fazer um tourzinho pela feira aí, espero que vocês gostem! Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, isso é muito importante, e nos ajuda muito, deixou loucos! Vou encontrar uns loucos aqui pela feira, que já encontrei muitos, muitos, muitos! E se você é um que eu encontrei aqui na feira, comenta aqui embaixo que você me encontrou! Música Ah, moleque! Oh, você sabe quem são esses caras aqui? Olha o vídeo do funk lá! É! É! É GUTUNETTE o Telecom, maluco! Aí ó! Ah, caralho! É GUTUNETTE nessa porra! É o GUTUNETTE nessa porra! É o GUTUNETTE nessa porra! Ah, caralho! Cadê o passivo assim? GUTUNETTE nessa porra! Ah, caralho! Mas agora eu encontrei uma net de qualidade! Mas agora eu encontrei uma net de qualidade! E como é o nome dele? Ah, caralho! É o GUTUNETTE nessa porra! GUTUNETTE nessa porra! É o GUTUNETTE nessa porra! Ah, caralho! Parabéns, irmão! Fala aí, cara! Qual foi a ideia do GUTUNETTE? A ideia da GUTUNETTE foi valorizar a nossa profissão! Top! A qual... Agora vai acabar! Assim, nós não temos muitos valores no mercado! Então a intenção da GUTUNETTE foi botar pra frente! Graças a Deus valorizar! Sim, sim! Mostrar na... A área de Telecom... Mostrar a qualidade que os loucos tem na rua! Quem que é o Shimata? O Shimata é o cara que pediu você fazer o vídeo falando do Carlos... Falando do Carlos... Os dois disputa? Como é que é a história aí, cara? O de um é duas putas, né? É a cara! É duas putas! Cara, que... Os caras que vão fazendo wi-fi no cano... Essa história aí! Mas wi-fi passa topado! 100 Mega! É! É! Que isso, cara! Melhor que o Biquete! Isso aí! Qual é a paciência? Tá acelerado! Tá acelerado! Qual é, bro? O que é? Chegue do lado, mano! Tô mandando pra dive! Entendeu? Tudo bem, doutor! Opa! Acontece! Botar aqui o meu cartão! Para aí! Botar aqui o cartão do cara! Parou aí, bruxo! Tamo junto! Tá gostando do espaço aí? Perfeito! Show de bola! Choupizinho à vontade! Castanhinha! Primeiro copo aí que eles já beberam 10! Olha aí! Tá vendo? Os caras já tá tudo bêvados já! Mas eu já comi o amendoim já duas vezes! Esse lado aqui... Aqui é a diretoria! 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 É mesmo? Meu vereador! Meu vereador! Ele tá todo mundo com a camiseta de provedores de Pernambuco! Só o cara tá... É porque ele é o nosso candidato! É o nosso representante! Só eu trabalho aqui! Então ele tem que vir todo confortável! É! Você vai ver a cara dele nas estancas daqui aos níveis! Entendi! Vai tá! Vai tá! Vereador! Ele é o nosso candidato! Tá certo! Ele tá louco pela caneca do louco da Telecom! Isso! De novo! As 15 vezes já mexendo na minha caneca já! Me fala uma coisa! Qual vai ser o número? Para o pessoal votar! Não tem nem partido! 24444! Partido da treta! Partido dos tre... Barra 24! Barra 24! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? A cara do sofredor aí! Como que é o nome lá do provedor? A gente chama Mega Neto! Mega Neto! E seu nome? Cleiton! Cleiton Rogério! Cleiton Rogério! Seguidor da Loucos aí! Seguimos! Veio a Malhã! Curtiu pra caramba os vídeos! Gosta do vagabundo do Bahia! Bahia! Gente boa! Come tudo em Bahia! Ixi! Aquele ali é a Musa da Osana agora! Ele tem um apelidinho novo! A Musa da Osana! O nosso brother aqui também! Acompanha a Loucos lá! Acompanha ou acompanha? Acompanha! Acompanha! Tem que acompanhar! É o mesmo provedor? É! Lá em São Lourenço da Mata! São Lourenço da Mata! Que isso! Não faço ideia onde fica! É a Cidade da Copa aqui! É mesmo Cidade da Copa! Deve ser longe! Deve ser né? Nosso amigo David aí! DL Center! Certo? Nós! Da onde que é lá o provedor? É! Queimada Nova no Piauí! Queimada Nova no Piauí! Ajudando a Loucos aí! Comprou uma porrada aí! De cordão pra crachá aí! Sensacional! Cara! Obrigado! Tá indo 100% FTTH! Essa é a meta hein! Valeu cara! Obrigado! Valeu! Cara! Fala pra mim! O que que você tá comprando aí? OLT! ONU! E bobina drop! Que OLT! Que ONU! Ubiquiti! Ubiquiti! E... Drop da Fibron! Galera do IW aqui que tá com preço legal! Filé! Filé! Vale a pena? Vale! Então top! É nóis! Tá comprando também? Ou é o segurança? É segurança! É segurança né? Entendi! É! Alguém tem que proteger o dinheiro né? É! Tá no seu bolso! Tá bom! Não tem dinheiro não filho! Vamos conversar aqui um pouco com vocês! Você é o? Danilo! Da Top Web Telecom! Lá de Santa Cruz! Santa Cruz! Você é o? Edinaldo! Provedor Edinaldo! E WD do Piracu! Aí sim! E você é o? Rafael! Rafael! Rafael é todo bombadão ó! Que isso hein cara! O Joe chegou lá! O cara cumprimenta assim ó! Mostrando o Mookie! Né? E você é o? Lizinaldo! Da TWT de Belém! TWT de Belém! Vocês estão tudo junto ou não? Tudo é empresa só aqui! Tudo é empresa só! Eu ouvi quatro nomes diferentes e é tudo uma empresa só! É! Cada um fica numa cidade! Cada um fica numa cidade! É! Entendi! Mas é tudo amigo! É! É! A gente tem 12 cidades! Caramba! 12 cidades! Que legal! Que legal! Usam uma estrutura só ou não? Tudo uma estrutura só! Eu tenho uns amigos lá de Forquilha! Lá em Sobral! Que também são 3 provedores! E eles compartilham da mesma estrutura! Né? Bem legal o projeto! Nós cara! Qual provedor lá? BitConnect Telecom! BitConnect Telecom! Curte a Loucos! Tamo junto cara! Vou levar a caneca! É nóis! Esse é o orelha? Orelha! Por que orelha? Por que orelha? Chega aí orelha porra! Vem cá orelha! Vem cá orelha! Vocês não valem nada hein cara! Pô velho! Vocês não valem nada! Coisa de vocês! É porque ele é alto pô! Só por causa disso! É só porque ele é alto! Tamo junto! Ó os loucos aí! Ae rapaz! Ó! Já tá até com o cordãozinho cara! Esses carazinhos! Vem direto do trampo! Galera milhão! Que isso! Os caras são foda cara! Toca aí meu irmão! Tu é foda! Esse aqui trabalha no escritório né? Qual é o dono do provedor? Não! Olha só! Olha só o cara! Olha só! Esse aqui trabalha no escritório! Ah! Que as louco! Caraca! Que as louco! As galera da treta! Valeu rapaziada! Inscrito! Inscrito! Inscrito lá do canal! Encontrando... Encontrando inscritos aqui do canal galera! Nota mil! São todos os mesmos provedor? Sim! Legal! O nome do provedor é? Clicknet! Clicknet! Tamo junto pessoal! Obrigado por acompanhar a loucos aí! Cês são foda! É isso aí! Cês são foda! Vamos bater a fotinha! Vamos bater a fotinha agora! Tem que dar um alô né? Alô! Connectnet! Connectnet! Como é seu nome? Clodoaldo! Clodoaldo! Da Connectnet! Mais seguidores aí! Loucos da Telecom! Segue ou não segue? Inscrito! Rapaziada! Obrigado hein! Estou aqui com o Kennedy! Também seguidor loucos da Telecom! É ou não é? Da onde que é? Eu sou do Camaradib! Camaradib! Isso! Nome do provedor? Blacks arroba net! Blacks arroba net! Tá gostando dos vídeos lá? Do teste de roteador? Das loucuras? Das tretas? Todos os vídeos são muito bons! E dá pra aprender muito! Legal! Legal cara! Obrigado hein! Tamo junto! Obrigado por seguir cara! Valeu! É foto ou é vídeo? É vídeo! É vídeo! Parabéns cara! Isso aí! Segundo lugar! Como é que eu podia me pronunciar em segundo lugar? É o segundo lugar! Venho aqui agradecer aos proveedores P.E.s, seria assim? Isso! É... Pelo segundo lugar que estou aí! Tá honrado né? Tô honrado! Tô honrado! Troféu gambiarra do ano! Caixa de meda! Seria assim? É isso! Incrível cara! Eu agradecer agora! É o louco que está gravando! É o proveedor P.E.s! É o café! Certo! Fechou? Fechou! Incrível! Você merece Washington! É! Quebrou! Tô aqui com o Luciano! O Luciano é ganhador do terceiro lugar de gambiarra do campeonato de gambiarra do provedores P.E.s! Cara! Qual é a emoção de ganhar um prêmio desse? Cara! É uma emoção incomparável! Com a gambiarra que eu fiz, deu certo! Já está sendo patenteada já! Já está! Milhões de cópias aí! O pessoal já está fazendo! Milhões e milhões de cópias aí! Milhões de milhões de cópias! Para fazer lançamento de cabo a S12 72! Até 72! Aqui está tranquilo! Entendi! Cara! Parabéns! Merecido! Vai falar que aquele ali é o maninho lá! É o maninho! Tiaguinho do Recife! É o Tiaguinho do Recife! É o Tiaguinho do Recife! Cara! Prazerzaço! Eu sou seu fã! É o Tiaguinho do Recife! Tiaguinho ganhou internet de graça lá agora! É! Vale frisar isso aí! Patrocinado pela GutoNet! Agora chega aí! É boa mesmo? É! Boa! Sem mentira! É de qualidade! Ah! Qualidade e segurança que você precisa ter! É! Sei! Tô com o Cássio! Cássio! Nosso amigo que tirei foto com ele! Como que é seu nome, Bru? Janailton! 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 Janailton também! Vem direto do trampo! É isso aí cara! Que bom! Tô feliz que você tá aqui! Viu? A turma ali também pra tirar uma foto ali! A rapaziada tudo louca ali! Galera da Guto! Galera lá de Sobral! Vieram de longe! De longe! De longe! De longe! Lá de quantos quilômetros até aqui? 950! 950 quilômetros? Vieram de carro! Não! Que isso! Aviãozinho? Que isso! 950 quilômetros! 58 reais da passagem! Que isso! Treteiro! Treteiro! Vem aqui prestígio! Olha o nome do crachá do cara! Comedor de bode! Treteiro! Bode net! Comedor de bode! Já que não rola treta no sofá da treta! Vai ter amanhã e você agora ali! Fala! Não! Pode! Vai ter treta sim! Vai ter treta? Vai! Você! Ó! 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 Tem treta nenhuma! Fala aí agora o que você tava falando dos caras lá pra mim! Esse é o Guto! Fala na cara dele agora! Bora ali pro sofá da treta pra não se aceitar! Fala aí agora na cara dele! Tem nem tamanho de jeito! Galera aqui de Caruaru! Como que é seu nome amigo? Vip Neto! Vip Neto! Chat Connect Marcos! Chat Connect! Chat Connect! Enildo Connect! Enildo Connect! Um abraço pra todos! Nosso amigo aqui! O Elton Shalonet! Shalonet! O Cano Junior Portal Net! Portal Net! É isso aí cara! Um abraço pra todo mundo aí! Valeu a galera que compareceu aqui no evento aqui! Evento incrível! Valeu hein pessoal! Vai mandar um abraço! Vê no canal lá esse vídeo aqui! Se vocês não vêem! Comenta lá esse vídeo aqui que ele vai sair vocês hein! Valeu hein pessoal! Um abraço pra geral hein! Hehehe! Aí ó! Pera aí! Então quer aparecer no canal? Vamos aparecer no canal! Tudo bem meu amigo? Tudo bem! Deixa eu focar em você aqui! Como que é o seu nome? Renato! Renato! Qual o nome do provedor Renato? Goiás Net! Goiás Net! Primeira vez em evento! Já veio ano passado! A gente já foi na BRIT, na RTI e também na Futuri aqui! Que legal! Tá gostando aqui da Futuri? Top demais! Top né! Encontrou a Loucos! Já tá com o cordãozinho da Loucos aqui! Registrado! Camisa da IPV6! Nossos amigos! É isso aí cara! Manda um recado pra galera aí! Galera! Vamos curtir ser Loucos Telecom viu! É Loucos! Cara! Obrigado! Tamo junto! Tu é fera cara! Valeu! Valeu! Ah! Tem mais Loucos aqui também! Vamos tirar uma foto porra! Mas tem mais Loucos aqui também! Beleza! Tudo bem meu cara! Tudo bem! Como que é o seu nome? Hercules! Hercules! Caramba! Hercules! Qual o provedor? Grupo Nordeste Telecom! Qual? Grupo Nordeste Telecom! Grupo Nordeste! Cara que legal! E você? Jackson! Os dois da Nordeste Telecom também! Os dois da Nordeste Telecom! Que da hora cara! Eu tenho presença aqui no Projeto ISP! Muito legal! É a segunda vez que participo! Cada vez mais que eu conheço! Tá gostando? Muito! É incrível! Fala sério! É isso! Vamos bater aquela foto agora! Top! Valeu pessoal! Vai sair no canal cara! É! Não! Ah! Agora já tá todo... Tá no canal Loucos da Telecom! Tá no canal Loucos da Telecom! Cara! Porque esse cara é monstro! Como que é o teu nome velho? É louco! É só daqui de Recife! Daqui de Recife! Qual o nome do provedor Lucas? O nome do provedor é 3MD! 3MD! Curte a Loucos! Pra caramba! O melhor canal de Telecom do Brasil! É da Louca da Telecom! Gosta do Bahia? O Bahia é bom velho! Tem safadeira dele! Uma cara de fã pra caramba! Cê veio ele falando que viu uma espaçonave? Um OVNI? Foi! Foi! Depois cê vê lá! Ele tá louco! Ele tá louco da Telecom mesmo! Ele tá louco da Telecom mesmo! Tava vendo muita fibra né? Demais! Tava falando doido! Só passando fibra e tava vendo coisa na... Fim durado no poste! Continua seguindo nós lá hein cara! Tamo junto! Cara! Obrigado hein Lucas! Tamo junto! E os nossos amigos aqui também! Curte a Loucos só um pouquinho? Demais! Demais! Que bom! É o mesmo provedor que o nosso amigo Lucas não? É! Como que é o nome? Fnet! Fnet! Conhece também o Bahia lá! Também conhece né? Quem não conhece o Bahia lá né? A toa do Bahia! Pessoal obrigado pelo carinho aí! Continuem curtindo a Loucos! E manda um recado pros provedores do Brasil aí! Um abraço! Um beijo! Tamo junto! Tamo junto! Falei pessoal! Pai parecendo a Loucos! Comenta lá em! Falao! 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 Vai vai vai! Falao! Falao! Ah caralho! É o gotonete nessa porra! É o gotonete nessa porra! É o gotonete nessa porra! Chegou do recife!